Ó Espírito Santo, querido e amado, quero colocar a vida do teu povo na tua santa presença, ó Deus, por esta semana. Rei da glória, Pai Santo, Pai amado, a tua palavra diz que quem crer em ti não ficará confundido. E a tua palavra é muito clara a respeito, Senhor, dos que clamam a ti, dos que creem em ti. E desses, como diz o Senhor em Mateus 7, que te pedirem pão, o Senhor lhes dará muito mais do que isto. Senhor, nós colocamos a nossa causa diante de ti por esta semana, ó Deus. Olha a causa do teu povo, olha a necessidade financeira, material, familiar, saúde física, Pai Santo. Olha, Senhor, olha o ataque dirigido ao teu rebanho. Manifesta a tua glória, seja uma semana de bênção para teu povo. Ó meu irmão, minha irmã, querido, querida, eu estou investindo poder na tua vida agora. Eu invoco o fogo santo do amado Espírito Santo para te abraçar. Que o Senhor venha a te levantar com seu exclusivo poder. Venha a fazer uma obra sem igual na tua vida. O Senhor venha a te surpreender com seu agir nesta semana. Que os santos anjos venham abrir todos os caminhos na tua frente. O Senhor surpreenda você em todos os teus caminhos. A tua fé seja surpreendida com o agir de Deus. Eu estou te abençoando, estou abençoando a tua família, estou abençoando a tua casa. Eu abençoo a tua saúde física. Eu abençoo o teu chamado, teu ministério, tua vida em Deus. Em nome de Jesus não há lugar para depressão. Não há lugar para perturbação. Não há lugar para roubo emocional. Não há lugar para Satanás tentar estabelecer os seus caminhos malditos para entroncar os teus. Mas eu aplano o caminho na tua frente. Eu invoco a glória de Deus que te dá saúde. Que te dá estratégias. Que abre as portas. Eu te abençoo em todos os sentidos da palavra. Sobre você repouse o poder de Deus. Os santos anjos te carregam no colo. Venham fazer justiça de Deus na tua vida. Em tudo que você desejar. Seja mais do que vencedor, vencedora. Seja próspero, próspera em todos os teus caminhos. Pai amado, Pai querido, o Senhor nunca rejeita uma oração. Em ti confiamos e a ti dirigimos os nossos corações. Pai amado, cremos que a provisão só pode vir das tuas mãos. Que a benevolência e a generosidade do céu jamais se fechará sobre nós. Por isso, abençoa-nos e somos mais do que satisfeitos. Porque em ti cremos e a ti amamos. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe poderosamente e te revista do seu poder. E você tenha uma semana linda nos braços do Espírito Santo. Amém e amém.